Como é que é, maltinha do aço? Vamos lá para mais um ROTALK! Ora, e o tópico que venceu no último ROTALK, com mais likes e cenas, foi o do André de Sousa, eu acho que não me estou enganando o nome, e ele diz para os projetos, neste caso o projeto OM606, os custos que envolve no swap, na transformação, e ele perguntou em média. Boa questão, e teres finalizado assim, em média, foi muito bom, porquê? Porque a gente não consegue ter preços certos. Por exemplo, se a gente fizer um OM606 na carroceria de origem, só temos que contabilizar o quê? O turbo, intercooler, tubagens, eletrónica, essa mão de obra, a afinação, linha de escape, e muito menos coisas quando é num swap. Quando é num swap, temos que contabilizar tudo isso, mais apoios de motor, se necessário, conversores da caixa, de conversores de cabos, conversores da parte elétrica, conversor da parte de quadrante, pois os quadrantes não ficam a funcionar, no caso de ser necessário transmissões, ponteiras, os veios, mil e uma coisas que a gente tem que ter em consideração, dependendo do carro, dependendo do chassi. Por exemplo, se a gente fizer as contas só ao turbo, às eletrónicas e não sei o quê, contabilizamos aqui, se calhar, pá, não quer estar a induzir a malta em erro, mas dois mil e poucos euros, se calhar três mil, vá, para estarmos à vontade de uma boa eletrónica, uma boa linha de escape, um intercoolerzinho de correiro, um turbozinho de correiro, mas se calhar contabilizamos aqui, dois mil e tal, três mil euros. Quando tratamos de swaps, por exemplo, uns bons apoios de swap, agora nem vou falar dos OM606, por exemplo, uns apoios para K20, arrancamos logo com 500, 600 paus, ok? Conversores de caixa, transmissões, malta, não, sendo um swap, ainda temos que contabilizar logo o preço do motor. Não, como eu estava a dizer, não podemos contar só com o turbo, os intercoolers e essas coisas. Temos que contar também com o preço de comprar o próprio motor, porque num swap o motor não está lá, não é? Então, se o motor não está lá, a gente tem que fazer o quê? Tem que o comprar. Agora, deixem-me só ultrapassar aqui este lenga-lenga que vai aqui, 70 na autostrada, nossa senhora, meu, esta malta enerva-me completamente, meu. Chegou-se a 70 na autostrada, inacreditável. Bem, como eu estava a dizer, depois, na compra dos motores, vocês têm que ter em conta, se o motor tem muitos quilómetros, poucos quilómetros. Por exemplo, neste OM606 do meu primo, a gente comprou o motor, depois o motor foi aberto, foi revisto, foi trocado de segmentos, foi toda ali a parte das juntas, foi tudo ali feito à maneira para quê? Para que agora a gente esteja descansadinhos. Antigamente, e está antes dos OM606 criarem esta berra, a gente comprava um swap completíssimo, eu cheguei a ver swaps completos, 600, 700 paus, agora, my friend, 600, 700 paus, são aqueles já todos caracomidos, 6 de quilómetros, e um bonzito já se apanha a mil e tal paus, porquê? Porque a malta agora enfia esta porcaria nos Mercedes antigos, nos Jeeps, nos 190, nos 200, enfiam este motor em tudo o que é sítio, porque já aparece os K20 da onda, também aparece em tudo o que é sítio, mas, números redondos, vá lá, para a gente não se perder aqui no raciocínio e no próprio tópico. Se a gente já tiver uma carroçaria, onde está lá o OM606, para pormos aquilo bacaninho, com uma turbaça e tal, ronda sempre aí, vá, entre os 1500 e os 3000, vamos dar aqui esta margem, porque depende do tipo de turbo, depende do tipo de intercooler, depende da gestão eletrónica, depende de quem o afinar, etc. Se for um swap, em que temos que comprar apoios, conversores, transmissões, etc., é pá, não façam as contas abaixo de 4, 6. Vamos dar aqui esta margem entre 4000€, 6, 6,5, a puxar se calhar para o 7, quando temos que mudar muita coisa, muita conversão, muita adaptação, porque a mão de obra da malta que faz estes projetos, pá, doa a quem doer, ela tem que ser valorizada, porque nem toda a gente faz, nem toda a gente quer fazer, e principalmente, nem toda a gente faz bem feito. E a malta tem que saber que tem que pagar esta mão de obra, porque a qualidade paga-se, não é? Malta, já sabem, o tópico que ganhar com mais comentários e mais respostas no próximo Road Talk, agora comentem aí, e o comentário com mais likes e com mais respostas no Road Talk, vai ser o que eu vou abordar no próximo. Portanto, comentem, 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 likes nos comentários que vocês gostem mais, que depois vai ser o que a gente vai abordar no próximo. Na descrição vai estar as minhas redes sociais, todas as plataformas de apoio, minha senhora, passe lá na passadeira, faça a favor, devagarinho, não tenha pressa, que a gente não está aqui, com pressa. Fiquem bem, na descrição como eu estava a dizer, está nas minhas redes sociais, todas as plataformas de apoio, como vocês queiram me contactar, está lá tudo, fiquem bem, um grande abraço, e um grande gajo. Gajo, pessoal!